Carol. O que foi? Tudo em mim mudou, bastou pegar em minha mão E tudo mudou, meu olhar não tem mais outra direção Alô, doutor José Ricardo? Armando. Vem cá, sabe aquela mulher do campo de golfe? Sim, é bonitona, senhor. Isso. Então ela tá aqui no café. Tá. Ela tá sozinha, sim, doutor. Tá. Aham. Pode deixar, senhor. Ok. Olha, nos encontramos de novo. Eu sou o Armando, do campo de golfe. Armando, claro. Você é o funcionário do... Doutor José Ricardo, isso. E amigo íntimo também. É mesmo? É. Bom, mas coincidência nos encontrarmos de novo, não? É, esse café é bastante indicado. Os amigos meus me disseram que é o melhor da cidade. E é. Bom, você não quer aproveitar que tá aqui pra conhecer o resto da empresa? Pode ser. Mas... Depois que eu terminar, pode ser? Dona Carmen, não é melhor saber o que a Dona Sofia acha antes? Não precisamos da opinião da Dona Sofia pra isso. Da decoração cuido eu. Ou você não sabe que eu sou responsável pelo orfanato. Mas é que... Não, Chico, não, não. Obedece, obedece. Crianças, se preparem pra ver uma verdadeira obra de arte como vocês nunca viram em suas vidas. Oh, pai, livre-nos do mal. O que foi que você disse? Que isso não é normal, é meio assim, sabe? Inesquecível.